Olá, seja bem-vindo de volta! Vamos conhecer um pouco mais o Código de Processo Civil? Neste vídeo, vamos aprender sobre os seguintes assuntos. Cooperação Internacional, Carta Rogatória, Partes e Procuradores, Auxílio Direto. Ao final, faremos algumas atividades de fixação. Antes de começar, inscreva-se no canal e fique sempre atualizado sobre nossos novos vídeos. Agora vamos prosseguir! CAPÍTULO II DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL SEÇÃO I DISPOSIÇÕES GERAIS Artigo 26. A cooperação jurídica internacional será regida por tratado de que o Brasil faz parte e observará, inciso I, o respeito às garantias do devido processo legal no Estado requerente, inciso II, a igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros, residentes ou não no Brasil, em relação ao acesso à justiça e à tramitação dos processos, assegurando-se assistência judiciária aos necessitados, inciso III, a publicidade processual, exceto nas hipóteses de sigilo previstas na legislação brasileira ou na do Estado requerente, inciso IV, a existência de autoridade central para recepção e transmissão dos pedidos de cooperação, inciso V, a espontaneidade na transmissão de informações a autoridades estrangeiras. § 1º. Na ausência de tratado, a cooperação jurídica internacional poderá realizar-se com base em reciprocidade, manifestada por via diplomática. § 2º. Não se exigirá a reciprocidade referida no § 1º para homologação de sentença estrangeira. § 3º. Na cooperação jurídica internacional não será admitida a prática de atos que contrariem, ou que produzam resultados incompatíveis com as normas fundamentais que regem o Estado brasileiro. § 4º. O Ministério da Justiça exercerá as funções de autoridade central na ausência de designação específica. Art. 27. A cooperação jurídica internacional terá por objeto, inciso I. citação, intimação e notificação judicial e extrajudicial, inciso II, colheita de provas e obtenção de informações, inciso III, homologação e cumprimento de decisão, inciso IV, concessão de medida judicial de urgência, inciso V, assistência jurídica internacional, inciso VI, qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira. Seção II. Do auxílio direto. Art. 28. Cabe auxílio direto quando a medida não decorrer diretamente de decisão de autoridade jurisdicional estrangeira a ser submetida a juízo de deliberação no Brasil. Art. 29. A solicitação de auxílio direto será encaminhada pelo órgão estrangeiro interessado à autoridade central, cabendo ao Estado requerente assegurar a autenticidade e a clareza do pedido. Art. 30. Além dos casos previstos em tratados de que o Brasil faz parte, o auxílio direto terá os seguintes objetos, inciso I. Art. 31. Obtenção e prestação de informações sobre o ordenamento jurídico e sobre processos administrativos ou jurisdicionais findos ou em curso. Inciso II. Colheita de provas, salvo se a medida for adotada em processo, em curso no estrangeiro, de competência exclusiva de autoridade judiciária brasileira. Inciso III. Qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira. Art. 31. A autoridade central brasileira comunicar-se-á diretamente com suas congêneres, e se necessário, com outros órgãos estrangeiros responsáveis pela tramitação e pela execução de pedidos de cooperação enviados e recebidos pelo Estado brasileiro, respeitadas disposições específicas constantes de tratado. Art. 32. No caso de auxílio direto para a prática de atos que, segundo a lei brasileira, não necessitem de prestação jurisdicional, a autoridade central adotará as providências necessárias para seu cumprimento. Art. 33. Recebido o pedido de auxílio direto passivo, a autoridade central o encaminhará à Advocacia-Geral da União, que requererá em juízo a medida solicitada. Parágrafo único. O Ministério Público requererá em juízo a medida solicitada quando for autoridade central. Art. 34. Compete ao juízo federal do lugar em que deva ser executada a medida apreciar pedido de auxílio direto passivo que demande prestação de atividade jurisdicional. Seção 3ª. Da carta rogatória. Art. 36. O procedimento da carta rogatória perante o Superior Tribunal de Justiça é de jurisdição contenciosa e deve assegurar às partes as garantias do devido processo legal. § 1º. A defesa restringir-se à discussão quanto ao atendimento dos requisitos para que o pronunciamento judicial estrangeiro produza efeitos no Brasil. § 2º. Em qualquer hipótese, é vedada a revisão do mérito do pronunciamento judicial estrangeiro pela Autoridade Judiciária Brasileira. Seção 4ª. Disposições comuns às sessões anteriores. Art. 37. O pedido de cooperação jurídica internacional O pedido de cooperação oriundo de autoridade brasileira competente será encaminhado à Autoridade Central para posterior envio ao Estado requerido para lhe dar andamento. Art. 38. O pedido de cooperação oriundo de autoridade brasileira competente e os documentos anexos que o instruem serão encaminhados à Autoridade Central, acompanhados de tradução para a língua oficial do Estado requerido. Art. 39. O pedido passivo de cooperação jurídica internacional será recusado se configurar manifesta ofensa à ordem pública. Art. 40. A cooperação jurídica internacional para execução de decisão estrangeira dar-se-á por meio de carta rogatória ou de ação de homologação de sentença estrangeira, de acordo com o art. 960. Art. 41. Considera-se autêntico o documento que instruir pedido de cooperação jurídica internacional, inclusive tradução para a língua portuguesa, quando encaminhado ao Estado brasileiro por meio de autoridade central ou por via diplomática, dispensando-se a juramentação, autenticação ou qualquer procedimento de legalização. Parágrafo único. O disposto no caput não impede, quando necessária, a aplicação pelo Estado brasileiro do princípio da reciprocidade de tratamento. Parabéns! Você concluiu o estudo do texto. Agora, para auxiliar na memorização do que foi estudado, vamos resolver algumas atividades de fixação. Nesta atividade, você precisa descobrir qual palavra ou expressão completa a lacuna no texto. Para te ajudar, eu vou exibir uma imagem relacionada ao termo faltante. Vou te dar algum tempo para observar o texto. Pronto! Agora você tem 10 segundos para pensar na solução. Quando o despertador tocar, eu te mostro a resposta correta. 10 segundos começando agora. Tempo esgotado. E a resposta correta é... Publicidade processual. Vamos para a próxima atividade. Agora vamos resolver uma questão de concurso. Vou ler o enunciado e você precisará responder se ele é verdadeiro ou falso. Novamente, vou te dar 10 segundos para pensar. Quando o despertador tocar, eu te mostro a resposta correta. Funes 2017, adaptada. A cooperação jurídica internacional será regida por tratado de que o Brasil faz parte e observará a igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros, residentes ou não no Brasil, em relação ao acesso à justiça e à tramitação dos processos, assegurando-se, assegurando-se assistência judiciária somente aos necessitados nacionais. 10 segundos começando agora. Tempo esgotado. E a resposta correta é... Enunciado falso. Para conferir a resposta, reveja o texto estudado a seguir. Artigo 26. A cooperação jurídica internacional será regida por tratado de que o Brasil faz parte e observará, inciso II, a igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros, residentes ou não no Brasil, em relação ao acesso à justiça e à tramitação dos processos, assegurando-se assistência judiciária aos necessitados. Agora vamos para a próxima questão. IDCAP, 2019, adaptada. De acordo com o Código de Processo Civil na ausência de tratado, a cooperação jurídica internacional nunca poderá realizar-se com base em reciprocidade, mesmo que manifestada por via diplomática. 10 segundos começando agora. Tempo esgotado. E a resposta correta é... Enunciado falso. Para conferir a resposta, reveja o texto estudado a seguir. Parágrafo 1º. Na ausência de tratado, a cooperação jurídica internacional poderá realizar-se com base em reciprocidade, manifestada por via diplomática. Para concluir, vamos para a última questão. Sebrasp. 2018, o procedimento da carta rogatória perante o Superior Tribunal de Justiça é de jurisdição voluntária, e deve obedecer ao devido processo legal. 10 segundos começando agora. Tempo esgotado. E a resposta correta é... Enunciado falso. Para conferir a resposta, reveja o texto estudado a seguir. Artigo 36. O procedimento da carta rogatória perante o Superior Tribunal de Justiça é de jurisdição contenciosa e deve assegurar às partes as garantias do devido processo legal. Parabéns! Você concluiu a resolução das questões. Se gostou desse vídeo, deixe um like. Assim saberemos se o conteúdo está bom, ou se precisa ser melhorado. Por hoje é só. Obrigada e até breve. Tchau. 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 Tchau.